Os menino que foda com placo no bolso, no pico e o moleque pentelho Ouro e a prata só vai destacando o sorriso do bonde que é de aparelho Pra se perfumar, tá tendo Ferrari Tô te gabando e também te want to porque o drink das quadrilha É o uísque com Red Bull, eu não pago de boy nem de simpatia Mas com a sua inveja, nós tá crescendo dia após dia Dinheiro nós tem, euro ou dólar, até libra, esterlina Dá um toque na Cristina e convida as meninas que hoje tem baile pra nossa alegria Vem patrocinando a festa e depois a putaria Vem patrocinando a festa e depois a putaria Sabe por que meu mano? É os moleque que forga que tá diferente com as nave do ano De alta potência, brecadão de ouro, pesadão de prata É os menino de SP que é destaque das baladas Desceu de R1, chamando a atenção Perfumizar lando uma rádio futão Se tu não conhece, venha conhecer o mundo Do ostentação, tem tudo o que quer Dinheiro e mulher, carro, apartamento e nave em Santa Fe Essa é a condição que toda as bandida quer Embrazar de hornete, andar de R1 Chamar a atenção na leste ou até na zona sul Estúdio de DJ Beto, mandando pesadão Vai segurando Menino que forga com placo no bolso No pico e o moleque pentelho O ouro e a prata só vai destacando Sorriso do bonde que é de aparelho Pra se perfumar, tá tendo Ferrari Conte gabano e também T1TU Porque o drink das quadrilha É o whisky com Red Bull Eu não pago de boy nem de simpatia Mas com a sua inveja, nós tá crescendo Dia após dia, dinheiro nós tem Euro ou dólar, até libra, esterlina Dá um toque na Cristina E convida as meninas que hoje tem baile pra nossa alegria Vem patrocinando a festa e depois a putaria Vem patrocinando a festa e depois a putaria Sabe por que meu mano? É os moleque que forga que tá diferente Com as naves do ano de alta potência Brecadão de ouro, pesadão de prata É os menino de SP que é destaque Das baladas desse R1 Chamando atenção Perfumizalando uma rádio e putão Se tu não conhece, venha conhecer o mundo Do ostentação Tem tudo o que quer Dinheiro e mulher Carro, apartamento e navio em Santa Fe Essa é a condição que toda As bandida quer Embrasar de hornete e andar de R1 Chamar atenção na leste Ou até na zona sul Chamar atenção na leste Ou até na zona sul Estudo de DJ Beto Mandando pesadão, moleque Vai segurando Por favor... Um filme que foi Obrigado.